O primeiro look é esse cropped lindo com amarração no busto e saia de cintura alta com amarração também. Gostei muito da combinação de cores do cropped com a saia e achei um look perfeito para passear no parque, sair com as amigas e um dia mais quente, uma sandália rasteira, um tênis ou até mesmo uma sapatilha como eu usei aí, daria uma combinação ótima. O valor do cropped é de R$ 55,90 e da saia R$ 99,90. Mais um look básico, o macacão jeans destroyed que vestiu muito bem, eu amei esse detalhe do destroyed, achei muito bonito. Aliás, os jeans da Forever são ótimos, vestem super bem e eu junto coloquei esse cropped ombro a ombro para dar uma quebrada nesse estilo mais descontraído que o macacão traz. Achei que deu um high-low muito interessante com a delicadeza desse cropped e ficou lindo. Eu percebi nos meus vídeos de looks no provador que vocês gostam bastante de macacão nesse estilo, então eu peguei novamente. O valor dele é R$ 193,90 e o cropped R$ 119,90. Fiquei apaixonada, gente, por esse look. Mais um look com macacão. Dessa vez escolhi um modelo em tecido, confesso que eu fiquei meio que na dúvida se levava ou não para o provador, mas eu achei que valorizou o corpo, gostei bastante do resultado final. O macacão é uma peça única, atemporal, então é um excelente investimento. O valor dele estava por R$ 169,90. Um ótimo investimento, eu asseguro para vocês. Agora um look fofo e basiquinho. Cropped lindíssimo, bem romântico, a minha cara, amo looks assim. Esse cropped parece que foi feito para mim. Ele possui detalhes bordados em flores e uma manguinha perfeita. Escolhi essa saia vermelha para compor com ele e curti o resultado. Achei que ficou bem delicado o look e descontraído também. O valor do cropped é de R$ 105,90 e da saia R$ 59,90. Outro macacão. Agora que eu percebi que quase que eu peguei todos os da loja, né? Só que esse é mais arrumadinho, né? Mais noite. Olhando assim até parece uma calça e uma blusa, né? Mas não é. É uma peça única e eu amei a combinação de cores. Uma das minhas peças preferidas desse look. Até porque eu amo esse estilo com cintura mais alta e amarração. Amei, gente! Achei perfeito esse look também. O valor desse macacão R$ 183,90. Então é isso, gente! Eu espero que vocês tenham gostado dos looks do provador. Eu fiz com muito carinho para vocês. Sempre vai ter vídeos de looks aqui no canal, de moda também. Então se inscrevam! Vai ser um prazer ter vocês aqui. Um beijo e fiquem com Deus! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus